Música Bom dia pra vocês! Bom dia, galera! Bem-vindos a Gonçalves! Bem-vindos a Minas Gerais! Música Galera Gonçalves é um destino muito lindo, a gente está aqui no sul de Minas Gerais, bem mais próximo, por exemplo, de São Paulo, do estado de São Paulo, do que da capital, pelo horizonte, né? Que é duas horas e meia? De São Paulo dá umas três horas, um pouquinho mais. A gente está do lado, gente, de Monte Verde, Campos, Jordão, Gonçalves está inserido na Serra da Mantiqueira, então a gente tem muita natureza, muita coisa linda pra conhecer aqui. Dá pra ver, olha aqui! Olha só essa vista! Lintíssimo! Inclusive, essa é a vista do nosso Bangalô, a gente vai mostrar a nossa hospedagem pra vocês mais pra frente do vídeo. E olha, é uma cidade pequenininha, de aproximadamente quatro mil habitantes, muito gostosa, que tem não só muitas coisas de natureza pra conhecer, mas também culinária e gastronomia bem mineira, tem várias lojinhas de artesanato que a gente vai visitar, então é um destino gostoso de vir, entendeu? E a gente veio aqui conhecer. Vai ser uma viagem mais tranquila pra gente descansar também, mas a gente vai em algumas cachoeirinhas pra gente poder aproveitar a natureza. Então bora lá, Daniel! Vamos começar hoje pelo centro da cidade pra mostrar a cidade pra vocês. Vamos lá! E comer muita coisa gostosa, porque eu tô assim já... A comida mineira, a comida mineira eu já tô sentindo o cheiro, entendeu? Final de contas, né? Minas Gerais não tem como. E vamos matar a saudade dos queijinhos e tudo mais. Das raízes. Isso aí! Bora lá! Gonçalves, galera, tá situado no Circuito Serras Verdes do Sul de Minas Gerais. Então a gente tá aqui bem na Serra da Mantiqueira e o legal desse circuito é que são cidades como aqui, né, que tem muita coisa de natureza pra conhecer. E também é uma cidade muito legal, porque apesar dela ser pequenininha, tem muita opção legal de gastronomia, empórios, lojas de artesanato. Então assim, é uma cidade de café, a gente vai experimentar. Café, restaurante também, de todos os tipos, né? Restaurante de todos os tipos. Tudo com um temperinho bem mineiro, bem gostoso o destino. E não perde nada pros destinos vizinhos, inclusive que a gente já conheceu e mostrou pra vocês, como por exemplo, Monte Verde, Campos de Jordão, São Bento do Sapucaí. São destinos próximos e aqui também tem essa vibe turística, assim, com uma estrutura bem legal, bem gostosinha, com clima de montanha. Com um charme mineiro, mais mineiro do que esses outros que eu falei, por exemplo. Então vamos explorar a cidade, aproveitar o que tá aberto agora. A gente tá aqui bem na pracinha central, a gente vai a pé mesmo, porque é tudo perto. Então dá pra você fazer tudo a pé e mostrar um pouquinho pra vocês. Bora lá. A gente veio aqui nos Janelas e Tramelas pra poder almoçar. E aí a gente pediu essa entradinha já pra poder trazer a coisa do mineiro, né? Uma entradinha cheia de queijos, com dois morinhos especiais. Eu achei que era só um melzinho, assim, que não ia ter nada. Mas ele é apimentado e tá temperado. Muito suave, nem arde, nem é super apimentado assim. Mas tem um gostinho lá no fundo, diferente mesmo. E o parmesão é parmesão, gente. Não tem erro. Eu fui no vegetariano, porque tem várias opções vegetarianas que eu gostei, achei interessante. Então tem uma saladinha, alguns legões cozidos, arrozinho e uns coglomerinhos temperados na manteiga, no azeite. Tá muito bom o tempero. Pra quem fica falando aí no YouTube, eu sou bem vegetariana ainda, viu? Eu como bastante coisa sem peixe. Então calma que eu não vou comer todo o fruto do mar ainda não. Por incrível que pareça, tinha várias opções de peixe. Então eu pedi uma tilápia que vem com parmesão crocante em cima, ó. Tá muito bom. Galera, a gente tava dando uma volta pelo centro da cidade, a gente chegou a uma conclusão que é muito importante pra vocês. Venham em Gonçalves, principalmente sexta, sábado e domingo. Sim. E muita coisa só funciona e só abre no final de semana. Até as cachoeiras, né? A principal cachoeira, que é a Cachoeira Sete Quedas, abre sexta e sábado. E tem uma feirinha também que todo mundo indicou a gente pra ir, uma feirinha de orgânicos e tem um café da manhã, tem comidinhas e ela também só acontece no sábado. Então sábado é um dia muito legal pra vocês virem aqui na cidade. Mas como a gente decidiu vir pra descansar, tá tudo bem. E hoje, na segunda-feira, a gente descobriu esse café que chama Armazém São Bento. Ele fica aberto até as 18 horas e, gente, fala ser cebola, não é uma escultura. Inclusive, eu vim bem ludida achando que eu ia conseguir manter minha dieta nessa viagem. Uma vez em Minas... É pra isso que a gente faz a dieta. É pra chegar aqui e poder comer. Um cafézinho coado, jeitinho mineiro, que tem esse coador assim de pano. Sempre tem nos lugares, né? Pequenininho. Pra experimentar o café. Esse café aqui, gente, inclusive tem uma história legal. Ele é um café produzido aqui na região pelo método antigo, por um casal já de idosos e... Olha, Daniel, gostoso. Ele tem uma torra um pouquinho mais torrada que ele estava explicando pra gente. Que, pra quem entende de café, vai fazer alguns sentidos que eu falei. Mas bem gostoso, produzido aqui na região. E eu pedi um bolo, que ele é um bolo bem casado. Delícia. Olha a camada de doce de leite, Daniel. E a gente está em casa agora, bem na onda do café, né, Paula? A gente está comprando vários cafés diferentes, especiais. Aprendendo mais também sobre café. É uma bebida que a gente gosta muito. Aprendendo a fazer o café em casa de um jeito cada vez mais certinho. Isso. Mas estamos numa fase de aprendizado. Mas a gente está gostando de sentar em cafetaria e experimentar cafés diferentes também. Estamos em Minas Gerais, né, galera? A terra do café aqui é um dos melhores cafés do mundo. E eu achei super curiosa a historinha desse café aqui. E por ele ter uma torra mais escura, Provavelmente ele é um pouco mais amargo, né? Exatamente. Ele tem um pouquinho mais de amargor, na verdade. Mas deve ser saboroso também, vamos ver. Eu senti. Eu senti exatamente isso, Daniel. Eu também, vamos ver. É, mas ele é bem saboroso também. Ele é bem saboroso. Dá para sentir a torra um pouquinho mais forte, né? Mas, pô, café é uma delícia. E eu pedi um bolinho de fubá com goiabada, né? Que eu gosto muito de goiabada. Ah, tá. A goiabada veio separada. Veio separada. Achei que vinha uma camadifinha de goiabada. Goiabadão. Muito bom. Vai estragar a dieta? Vai. Como que você vem em Minas e não come uma goiabada? Pô, não tem shape que supera isso aqui, não. E aqui nesse café também tem várias especiarias e lojinhas que você pode comprar, né? É um empore também, né? É um empore, né? Então, muitas coisinhas ali, já vou mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai levar algumas para casa. Então, aqui nós temos os cafés. Tem alguns tipos diferentes, de marcas diferentes também. Mas são cafés da Serra da Mantiqueira, no geral, né? Acho que vamos levar esse aqui, Daniel. Escolhi bem aleatoriamente, mas eu vi esse delicado aqui e gostei. Quero experimentar. Esse foi o que a gente tomou. Aquele efeito aqui em Gonçalves e está aqui, ó. Da Nair e do Tião. Que bonitinho. Café da roça. E tem, gente, isso aqui que é muito difícil resistir. Veja bem. Biscoitinho de goiabinha. Pequenininho ainda. É bom, né? Porque a gente está aprendendo a comer moderados. Doses homeopáticas. Só para tomar com café mesmo. E tem também um sequilho com raspa de limão. Eu prefiro com coco. Broinha de coco. Broinha de coco. Meu Deus, gente. Como resistir uma broinha de coco e uma goiabinha? Mel pureza da Serra. 100% natural. Mel puro. Florada Silvestre. Pode levar um mel silvestre. Já que o nosso, que a gente pegou lá em Massaió, na Palatéia, acabou. Bem aqui na pracinha tem uma loja que se chama Milk. E aqui, gente, tem queijos especiais, premiados. E um café também muito bom que vocês podem levar. Além de ser um empório com docinho, biscoitinho, goiabada, doce de leite, mel. Tem muita coisa gostosa aqui. E a gente viu que era um lugar muito legal para poder levar queijo. Por isso, apenas um quilo de queijo. Gente, não pode vir em Minas. A gente não tem maturidade quando a gente está em Minas Gerais. Que queijo é esse, Paula? Esse daqui é um queijo parmesão premiado. E queijo parmesão não tem erro. Vamos levar um quilo e a gente dá uma distribuída para a família. Coloca a metade, porque um quilo é bastante coisa. E vamos levar um café também. Estoque de café em casa, tá vendo? Esse aqui também é um café especial. A gente tomou um expresso dele aqui, gente. Muito gostoso. Então, também vai levar. Não resisti. Peguei um picolé de queijo com goiabada, gente. Apenas. Nunca comeu um picolé de queijo. Devia. Esse daqui é especial. Esse não é qualquer queijo. Mas, ó, uma delícia. Muito gostoso. Tudo de volta. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Vamos aproveitar que a gente... Amanheceu aqui, já tomamos o nosso café. E vou mostrar um pouquinho da nossa casinha aqui esses dias para vocês. A gente está em um Airbnb, uma casa de temporada, um chalézinho, na verdade, pequenininho. Chama Refúgio Marinsac. E vem cá, que eu vou mostrar. Então, a gente tem aqui dentro do chalé um espaço todo conjugado. Vou começar primeiro, então, pela cozinha. Olha, a gente tem uma cozinha super completinha. Ela está, inclusive, toda novinha, né? Então, tem tudo que a gente precisa aqui. Tem um fogão, tem os utensílios, tem forno. Aqui, por exemplo, a gente tem um armário, está vendo? Tem todas as panelas que precisam. Tem talheres. Então, a gente tem todos os utensílios que a gente precisa. Então, a gente até fez um supermercado antes de vir para cá. E trouxe as coisas para a gente montar o nosso café da manhã. Então, a gente trouxe o nosso café especial, que, inclusive, é da Serra da Montiqueira também. Mas já tinha azeite, sal, os temperos básicos já tinham aqui também. Então, vocês não precisariam se preocupar com isso. Aqui, a gente tem uma área com micro-ondas, tem liquidificador. Tem realmente tudo que a gente precisa, uma cozinha completa. Essa mesinha aqui, onde a gente fez as nossas refeições e também a gente está usando para trabalhar. Aqui, galera, tem um sofá, que pode também virar um sofá-cama. Então, é um chalé que comporta um pouquinho, acho que umas quatro pessoas deve caber bem aqui. Uma lareira com TV. Gente, aqui no inverno deve fazer um friozinho, que essa lareira deve ser importante. Agora está bem quente, né? Porque a gente está aqui no início de fevereiro. Mas, gente, como é uma... Gonçalves é uma estância climática, mesmo no calor, fica agradável. Assim, está um calorzinho, mas não está aquela coisa super abafada, que a gente está passando mal. Um calorzinho de dia, faz um friozinho à noite, bem suave. Então, a temperatura é agradável o ano inteiro para vir. Mas, lógico, no inverno você vai usar a lareira. Aí, a gente tem a cama aqui, que tem essa vista feia para a montanha. E a gente tem a área do banheiro. Aqui no banheiro é legal que a gente tem dois chuveiros. Então, vocês conseguem usar o banheiro simultâneo aí, duas pessoas. Tem o janelão também para a vista, bem bonito. O banheiro eu achei super bonitinho, assim. Está todo novinho. Aqui o mar, assim, lavado com espelho. E aqui, de fato, o banheiro com sanitário. E aqui fora a gente tem uma área super gostosa. Vem aqui. Aí, a gente tem esse deck aqui fora, que tem essas cadeirinhas, que a gente pode aproveitar, tomar um sol, uma redinha. E tem essa vista aqui. A gente está num lugar que ele é super alto, né? Os chalés ficam em lugares inclinados. Então, a gente tem uma vista, parece que é uma parede aqui, assim, a montanha na nossa frente. É muito, muito bonito. E eu não sei se dá para ouvir um barulhinho de água. A gente tem uma cachoeira dentro aqui do terreno desse chalés. Então, ela é uma cachoeira privativa. Só vai acessar quem está hospedado aqui. É bem fácil chegar. Já tem a descida para ela ali embaixo. Então, quem quiser também tomar um banho de uma cachoeirinha, pode ser interessante. E aqui em cima tem uma pousada, onde vocês poderiam ter acesso pagando o valor à parte do café da manhã também. Mas a gente acha super gostoso vindo para um lugar igual esse, trazer a nossa comida, fazer o nosso café com calma. Então, a gente trouxe tudo, montou o nosso café aqui e aproveitou o café da manhã no quarto mesmo. Então, olha só. Para quem sempre pergunta onde são os lugares, qual o preço, link na descrição. Aí vocês vão entrar lá na página do Airbnb e vão poder colocar as datas e fazer a cotação de preço que vocês precisarem. O link está aqui na descrição para vocês. Gente, eu fiquei impressionado aqui com o visual porque a gente está praticamente num vale, né? A cabana, o chalé, ele fica num lugar alto e a gente tem aqui um vale no meio. E como a Paula falou, a gente ouve o barulhinho do rio, assim, que é provavelmente onde ele se encontra com a cachoeira que tem aqui no terreno. E é ela que a gente vai visitar agora. E para fazer esse mini trilho aí com cachoeira, eu vim todo de Insider hoje. Eu estou com o meu short, que é o Future Shorts. E estou com uma T-shirt que eu amo. Ela serve para tudo. Eu uso as camisas aqui na cidade, na hora que vai fazer trilha, cachoeira. Acho excelente as camisas da Insider. É bom porque a gente consegue levar pouca roupa na mala, elas não pegam cheiro, elas desamassam facilmente no corpo. Então, ó, para vocês usarem nas viagens de vocês, está mais do que recomendada a Insider. A gente sempre fala aqui para vocês porque a gente realmente gosta muito e usa bastante. Eu também estou de Insider. Como é que você está? Deixa eu ver. E eu estou usando a minha Skin Cropped, que é essa blusa muito gostosa e fininha. E o meu Motion Shorts, que tem bolsinho para colocar o celular, eu acho ele muito, muito prático. E como estamos no mês do consumidor, a gente tem um cupom especial valendo para todo mês de março. Usem o cupom NUMPULO15 para ter 15% de desconto em qualquer peça da loja. Aproveitem. O link está aqui na descrição ou vocês podem escanear o QR Code aqui na tela. Então agora, Daniel, bora para a cachoeira. Mas vou fazer uma mudança de planos aqui. Porque eu estou vendo o caminho para a cachoeira, gente. E é um morro, bem morro. Meu joelho está doendo, eu não posso com desnível. Então, bora para uma cachoeira que vocês também podem conhecer quando estiverem aqui em Gonçalves, que é a Cachoeira do Simão. E essa é uma cachoeira que eles falam que não tem muita trilha, é bem facinho de chegar. Acho que vai ser melhor para mim hoje, para o meu joelho. Bora lá. Vamos lá. Essa é fácil mesmo, Daniel. A gente chegou, parou o carro aqui, tem a placa. Eu simplesmente estou vendo a cachoeira daqui pertinho e facinho de chegar. Vamos lá. Vamos lá. Cachoeira, né, Daniel? Eu fico com a memória do mar na cabeça, gelada demais a água. Frio importante, parece que tem facas entrando no meu pé, entendeu? Galera, essa cachoeira, que é a Cachoeira do Simão, é uma das mais visitadas aqui em Gonçalves, justamente porque é super fácil chegar. E hoje é uma terça-feira, tem outras pessoas aqui, mas eu imagino que deva ser um lugar que fica o mais cheio durante o final de semana. Mas eu achei bem legal, ela é bem bonita, não tem uma super queda alta, né, mas é gostosa de sentar. Tem bastante lugar para entrar, se quiser, inclusive, ir apoiando nas pedras. Só é assim, muito gelada. Tá bem gelada. Então, boa sorte para você que vai entrar na água. Mas eu achei essa parte, assim, a gente está meio que no meio da floresta, né? Exatamente. Muito bonito. E foi super rapidinho chegar, né? Bem legal mesmo, muito lindo lugar. Cara, é muito gelada. É impossível de entrar. Parece que vai, tipo assim, vai te cortar inteiro se você entrar na água. Exato, é muito gelada. Tá bonito de ficar vento, pode provocar. E molha só o pezinho. Estamos de saída, gente. Adorei a cachoeira, ainda mais que ela é super facinha. Agora tinha muito tempo que a gente não ia numa cachoeira, né? Verdade. Nem lembro a última vez. Agora, vamos aproveitar que a gente está aqui na cidade, dar uma voltinha e ver se alguns lugares que ontem estavam fechados, hoje já estão abertos para a gente conhecer. E um deles era aquela lojinha que está logo em frente do restaurante, que é uma lojinha de cerâmica. E a gente queria muito entrar lá e ontem estava fechado. Vamos ver se hoje está aberto. Galera, a gente está aqui no Atelier Escola de Cerâmica. E a gente já viu da vitrine algumas cerâmicas que a gente falou, nossa, que lindo. A gente tem que entrar para poder conhecer mais. O legal é que aqui, como o nome já diz, é uma escola, então tem aulas acontecendo aqui. E as cerâmicas que estão expostas aqui, elas são bem diferentes umas das outras, porque justamente cada pessoa que está estudando aqui vai vender a sua cerâmica e vai fazer ela do seu jeito. E tem um acabamento muito diferente da outra, uma mais bonita que a outra. Pessoal, olha a diferença dessa aqui. E olha essa. Essa aqui eu gostei muito. Já estou imaginando cafezinhos incríveis com essa aqui, Daniel. Inclusive, isso é uma coisa que vocês perguntam bastante, né? A gente sempre posta lá no Instagram, a gente tomando um cafezinho. Todo mundo fala, nossa, mas as louças são muito bonitas. A gente ama essas peças de cerâmica, principalmente com esses joguinhos de café e tudo. E tem uma coisa que a gente gosta bastante, que é descobrir lugares iguais esses. E a gente vem, escolhe um, dois copinhos e a gente vai montando a nossa coleção de cerâmica, que uma é diferente da outra. Uma veio de um lugar diferente da outra. Mas combina entre si. E acho que deixa até mais especial quando a gente está lá tomando o nosso cafezinho. A gente lembra dos lugares, a gente monta o nosso joguinho de cerâmica. Eu já escolhi a minha, Paula. Achei essa aqui linda, ela é meio cinza, assim, meio marronzinho também. E ela tem um detalhe que me pegou. Bem design. Ela é toda irregular, né? Como essas cerâmicas costumam ser, né? Tem as imperfeições que eu acho que dá todo o charme com uma cerâmica. Mas tem uma linhazinha retinha, bem design, assim. Achei bem legal. Vai combinar com o seu escritório, né? Vai. Vai combinar demais. E sua cara. Meus próximos cafés vão ser nessa daqui agora. Já escolhi o meu, Daniel. Hum. Este aqui. Atenção, que tem essa textura, um marronzinho escuro, mas olha por dentro este azul. Que lindo. Obrigada. Bovaremos. Obrigada. Tchau, Luzia. Obrigado, viu? Levamos apenas dois copinhos para cada um. Quatro peças. Quatro peças, bem diferentes entre si. Gente, que lugar legal. Primeiro porque as peças são lindas. Muito legais. São todas diferentes, então vocês vão ver de todos os gostos ali. E segundo que a gente conheceu a Luzia, que é artesã, dona do espaço. E ela oferece as aulas aqui no mesmo espaço. A gente conheceu ali onde que as aulas acontecem. Nossa, muito bacana. Muito, muito bacana. E morrendo de vontade, Paula. Também. A gente quase falou, tem aula hoje? Porque a gente quer fazer. Então a gente falou com ela que a gente vai voltar em Gonçalves só para fazer essas aulas de cerâmica. As aulas, ela falou que em uma aula a gente já conseguiria, por exemplo, fazer o nosso próprio copinho. Então assim, é muito, muito legal o espaço. Mais uma aula. Ela falou que em uma aula de duas horas você já vai ficar feliz. Você já vai conseguir experimentar. Mas ela disse que também se você gostar, o bichinho vai te picar. Talvez você queira fazer mais. O espaço é super legal. A Luzia é um amor de pessoa. Vai te atender super bem quando você vier aqui também. Fica a dica aí. Vai que você vem em Gonçalves. Tá com mais tempo. Faz também uma aula de cerâmica, entendeu? Não é só conhecer as cachoeiras. Vai fazer alguma experiência também legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente quer voltar só para fazer. Agora a gente vai conhecer um outro café que a gente tentou ir ontem, mas estava fechado. A Luzia também indicou e falou que é um dos melhores. Vamos lá, Daniela. Sim, estava aberto. A gente acabou de chegar no café, chama Viva La Vida. E indicaram como um dos melhores lugares para poder tomar café especial aqui na região. Inclusive tem um blend de cafés especiais que ele faz, o dono do lugar. E aí todo dia que você chegar aqui vai ser um blend diferente. Então não tem como saber. Ele estava mostrando, né, os tipos de grãos que a gente vai experimentar. Então hoje a gente vai no blend do dia. Quando você vier aqui, você toma o seu blend do dia. No café nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo. A Luzia vai até explicar porque a gente encontrou ele fechado. Novo horário de funcionamento. Abrimos quando chegamos. Fechamos quando nos vamos. Você vê quando não estamos? É porque não coincidiu. Não coincidiu várias vezes ontem. Ontem não coincidiu. Não tem coincidido assim, geral aqui. Não tem coincidido. Coelhinho de café, tudo. Cada um está com o seu bolinho de nozes. Bem molhadinha. Torta de nozes. Torta de nozes não tem erro, gente. Por que Minas Gerais é tão inimiga da dieta? Não sei. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nesse mundo, de tomar café especial, sem açúcar. Esse aqui, por exemplo, está com zero amargor. Não tem nenhum amargor. Porque tem música aí, sim. Você sente aquele amargor um pouquinho, né? Esse aqui está assim, perfeito. E não é só o café que conta, né? Porque tem um blend que ele explicou pra gente. Mas também tem que saber preparar de um jeitinho especial. Vocês aprenderam que seria legal dar uma hidratada no pó antes de passar a água toda? Sim. Primeira leva você põe só pra molhar, né? Aí falaram que era quantos segundos? Trinta. Vai depender da solubilidade do café. Quando os cafés estão mais torrados, ele tende a soltar os líquidos ou o sabor mais rápido. Quando eles estão mais claros, ele tende a ter mais dificuldade pra soltar os líquidos. Então o que você faz? Quanto mais for a torra, menos precisa extrair. Quanto menos for a torra, mais você precisa extrair. Se o café estiver bem clarinho, você pode levar até cinquenta, um minuto. Dando aquela primeira encharcada. E aí depois passa a água. Se for mais torradinho, aí você pode ir nos vinte, vinte e cinco, até trinta segundos. Porque senão extrai demais. Entendi. Entendeu? Primeiro ataque, extração de? Doçudo. Isso, galera. Nossa, é essa. É ela. Estou fazendo direitinho pra casa. Estou aprendendo tudo aqui, ó. Qual o motivo desse bico? Você controlar a velocidade e a quantidade. Não é isso? E principalmente, não deixar revolver o pó dentro do negócio. Eu posso virar assim, que vai ser um fluxo sempre constante. Sem agredir o pó de café. Acabou. E agora a gente tem o Biratã como novo apresentador. Vamos viajar no cafezão. Obrigado. Porque o Biratã entende tudo de café. Barista e mestre de torre afação. É, ele explicou que ele toca os cafés que ele faz aqui. Exatamente. E depois ele faz esse blend que a gente falou, né? E bota o próprio blend, né? É, pô, bacana demais. Delícia, gente. Inclusive, vamos levar. Esse daqui é um blend que ele fez ontem. Então, assim, como cada dia o blend é diferente, ele faz os embalagens. Você vem aqui e você vai sempre comprar o último blend que ele fez. Muito legal. E levar pra casa. E aqui tá o quadrinho, ó. Pega aqui, Paula, pra gente saber o que a gente tomou hoje. Biratã vai explicar pra gente. Então, explica. Arara. Aham. Catucaí 20 barra 15. Certo. Ah, essa medida. Catucaí 2SL. Beleza. Catuaí vermelho. Bourbon amarelo. E moca de Catucaí. Ah. Ok, gente? Ok. Esse é o blend super blend de hoje. Muito bom. E querem saber o blend de amanhã? Qual é? Venham amanhã e vocês vão conferir. Essa é a surpresa do Ziva lá, Vida Cabela. Sempre um blend diferente. Obrigado, viu? Prazerão. Um grande prazer. Tanto mesmo, Daniel. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Prazer. Gente, todos os lugares que a gente parou pra tomar um cafezinho, a gente começou a conversar. Quando a gente viu, já tinha três horas, a gente tava lá batendo papo e falando sobre a vida e falando sobre a cidade. É, quando a gente fala que aqui a cultura mineira tá preservada, é por isso. É. Isso é a cultura mineira. Todo mundo é bom de papo. Você sai com um monte de amigo, assim, do lugar que você entra. Você faz só comer. É um monte de amigo, entendeu? Já sabe a vida de todo mundo, o que aconteceu. Mas você vai dar todo mundo junto conversando na mesma mesa. Essa é loucura. Isso é Minas Gerais. Todos os vinhedos. Não é melhor que nada. Bom dia, galera. Bom dia. Vamos fazer uma trilha. Não sei como que eu vou conseguir. Não prometo chegar até o final. Vamos combinar que se não chegar até o final, é porque eu não consegui. Aí eu subo o drone, eu subo o drone e mostro. A gente queria muito mostrar uma paisagem legal pra vocês nesse vídeo, porque aqui tem muitos mirandes e muitas pedras bonitas. Então a gente veio aqui no mirandes do cruzeiro, que parece ser a trilha mais facinha, porque como eu falei com vocês, eu tô com problema no joelho. Que eu vou resolver. Mas não vai ser hoje. Eu descobri que eu tenho um, chama condromalácea, que é uma lesão na patela. É como se eu tivesse um desgaste na patela. E pode ter dor, pode não ter. Muita gente tem, na verdade é um diagnóstico bem comum. Mas eu tô com dor agora e aí eu não deveria estar fazendo trilha com dor. Mas vamos ver se eu consigo, porque parece que é tranquilo. Inclusive estamos com roupas bem inadequadas. Eu tô, eu tô de tênizinho aqui, bermuda. Eu catei um boné que eu ganhei em São Roque, que tá escrito tudo vinho. Então nós estamos aí, né? Vamos na tentativa de fazer o tour da trilha dar certo. Por favor. Sabe o que eu tô achando legal, Paula? A gente tá aqui vendo a Serra da Mantiqueira, talvez a primeira vez que a gente esteja na Serra da Mantiqueira, com uma cara assim, bem de Minas. É. Bem rural. Eu vim sem parar, porque eu falei, não vou parar não, que tá chegando. Mas ele não chegava nunca. Mas acho que tá chegando, Daniel, falta um pouco. Ah, chegamos. Chegamos. Que vista, hein? É mesmo, bonita. Daniel, uma das coisas que eu mais gosto quando a gente faz trilha e chega num lugar alto, é parar e ficar só... Observando, né? É, afinal de contas é pra isso. É, mas é porque eu falo, porque pensa hoje, é muito comum a gente fazer uma trilha, chega num lugar, aí ele já pega o celular, ele já faz um milhão de fotos, isso pra todo mundo e pra gente mais ainda, porque a gente tá trabalhando aqui com isso. Mas mesmo, gente, quando a gente faz os nossos conteúdos, tem que subir drone, tem que subir um monte de coisa, e quando a gente tem tempo, a gente faz tudo isso, mas ainda depois para um tempinho e fica olhando. É, porque eu acho que faz parte de se conectar com o lugar, sentir a paisagem. É, não é chegar, vir, tchau, e desce. É, e nem sair fazendo foto igual louco, porque você precisa de um tempo pra sentir o que é o lugar, né? Então, na hora que você for fazer uma foto, você faz uma foto que realmente representa aquele lugar. Exato. Essa capelinha, gente, ela é famosa na Semana Santa, eles fazem uma via sacra até aqui, Daniel. Sobe a pele toda e faz uma via sacra até essa capelinha. Legal, a gente viu no caminho, tem vários santinhos também. Tem, então, é por isso. Eu fico imaginando como é viver nesses lugares quando a gente vai, eu gosto de fazer muito isso. E olhando aqui de cima, dá pra você ficar viajando nas casinhas. E são todas bonitinhas, dá um cenário muito lindo. Eu tava brincando pro Stories, né? Parece que a gente tá vendo uma imagem feita no Mid Journey, assim, de tão perfeitinha que ela tá. Só pode ser aí. Parece um cenário construído, assim, de tão bonitinho e perfeitinho que ele é. Realmente a vista daqui é um lugar que vale a pena subir e vir ver, porque é bem legal. E de uma maneira geral, a gente tem gostado muito de Gonçalves, né, Paula? Muito. É um destino que a gente esperava muito menos dele, assim, não sei porquê, por falta de informação mesmo, de conhecimento. E eu espero que esse vídeo mude também a percepção de vocês do que é a cidade, do que é o destino. Porque tem muita coisa aqui, a gente tá achando muito gostoso. É um destino de Serra, de Mantiqueira, mas que pra gente tem um valor especial por estar em Minas Gerais, né? E por ter uma característica de Minas Gerais que a gente gosta muito, que é a coisa da comida, a coisa da cultura. E uma coisa que a gente falou pra vocês que a gente tem visto acontecendo muito nessa viagem, que são as pessoas. É, o principal, né? Quando a gente fala em Minas, eu acho que é o principal. E a gente conversou praticamente em todos os lugares que a gente foi com pessoas, que foi conversas muito gostosas. Super abertas, super receptivas. Muito. E eu acho que em Minas Gerais tem isso também. As pessoas conversam, assim, de uma maneira despretensiosa. Outros lugares que a gente vai... É genuíno, né? É, interesse mesmo no outro, né? E no que a gente tava conversando. A gente vai em outros lugares, a gente percebe que as pessoas começam uma conversa meio preocupadas com a imagem que elas estão construindo naquela conversa. E a gente percebe que em Minas Gerais é uma coisa mais solta, mais gostosa. É um papo solto, frouxo, né? É um papo delicioso de fazer. Ainda mais quando ele vem cercado de um bom café, uma boa comida. Então, eu acho que a gente aprendeu também a ver valor nessas relações simples da vida. Exato. Com o outro, com as outras pessoas. E a gente tá vendo aqui e gostando bastante. Gente, acho que só na hora que sobe o drone que dá pra ver, tanto que a pedra é lindíssima. É que a gente não consegue ver a pedra daqui, né? Ela fica embaixo do topo do mirante. Nossa, lindíssimo. Bora voltar? Bora. Tá tudo firme aí? É, agora que nós vamos ver a hora da verdade. Vamos, vamos. Rumamos uma, um gravetinho, um bastão de trilha. Como é que chama isso, né? Não é bastão de trilha, como é que chama? É um bastão de trilha. Bastão de trilha, improvisado. Daniel improvisou um pra mim e aí tá dando certo isso aqui. Pois é, foi assim que nasceu o bastão de trilha. Upgrade, Paula. Oh, que isso, hein? Agora sim, ó. Agora eu tô quase o... Gandalf. Gandalf, isso. Vamos embora. Bora. Chegamos. Ó, por enquanto, tô sem dores no joelho. Que bom. Vou ver daqui meia hora. Mas ó, lindo demais, hein? Eu achei que valeu muito a pena. Muito lindo. E ó, gente, quando vocês vierem aqui, essa é a trilha da pedra do cruzeiro. Se em algum momento eu falei, vocês virem em Mirante do Cruzeiro, é outra coisa, é outro lugar. É Pedra do Cruzeiro. Isso. Bem fácil chegar. E aqui tem várias outras pedras, né, Paula? Muito lindas. Várias, várias. Com trilhas mais longas, com cachoeira no caminho. É uma, assim, um parque de diversão. Você pode escolher a sua. E agora? Agora nós vamos almoçar e beber uma água. Vamos lá. Usa a pimentinha? Sim. Sim, por favor. Ó, depois da trilha, a gente só tomou um banho correndo, pra gente poder vir almoçar. E a gente tá tentando vir aqui nesse lugar, que chama Chalezinho Gastobar, tem três dias. Ele tava fechado no segundo, fechado na terça, hoje tá aberto. E eu vi várias fotos bonitas aqui, tem a coisa da comida mineira, então hoje vai ser um almoço bem mineirinho. Acho que faltava isso, hein, Paula, nessa viagem. Faltava isso, né? A gente foi em vários restaurantes que tinham comidas ótimas, mas tá faltando a pegadinha, entendeu? A pegada mineira. Chegou uma pimentinha também. Caldinha com pimenta. Caldinha de feijão com pimenta. É forte essa pimenta? É leve. É, tá bom. Obrigada. Então, um caldinho de feijão. Vou pegar pouca, porque... Caldinho de feijão com uma pimentinha, uma torradinha. É isso, Daniel. Daniel, tem muito tempo que eu não como um tutu à mineira. Hum! Estou muito feliz. Tá bem bonito, hein, Paula? Tá mesmo. Agora sim, hein, uma comida típica mineira. O que a gente pediu? Conta aí. Essa aqui é uma carne na lata, que é a carne do Daniel, mas ela tem alguns acompanhamentos que eu amo e eu também vou comer, tipo, a mandioca frita, a farofinha, arroz e o tutu. E um quiabinha grelhado. Foi mal. Contra a comida mineira, não há ninguém superior. Olha isso aqui, sério. Deixa eu ver. Olha isso. Você vai pegar a carne e você faz assim, ó. Tá desmanchando. Não tá muito bom. A farofa. A farofa tá incrível mesmo. Quiabo, quiabo. Ah, o quiabo tá muito bom, esse experimento. Ele tá meio crocante, não tá? Não tá? Mas ele tá macio por dentro e temperadinho. Temperadinho. Oh, deixa eu te falar, faz tempo que eu não como uma comida mineira. Não é? Muitos anos, eu acho. E pra finalizar, Daniel, a sobremesa só podia ser essa. Hum, belo momento, Julieta. O que temos aí, Paula? Mas é uma espécie de sorvete de queijo com uma goiabada bem pedaçuda e uma casquinha de parmesão por cima. Meu Deus. Não só a gente amou comida, como tá levando a marmitinha do que sobrou pra casa. Perfeito, gente. Gente, que comida deliciosa, hein, Paula? Nossa, Daniel, eu tô... Assim, a gente comeu muito, tá? Ah, eu tô passando um pouco mal agora, tá cheia. Esse é o ponto... O único ponto negativo da comida mineira é que ela é um pouco pesadinha. Mas olha, assim, matamos muito a saudade da nossa comida. Valeu a pena. E foi, gente, foi uma surpresa, assim, muito agradável conhecer Gonçalves. A gente amou. E a gente vai querer voltar, inclusive. Tem várias coisinhas que a gente não conheceu ainda, que são muito importantes daqui do destino, que a gente vai voltar. Tem várias coisas legais pra fazer. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Gonçalves junto com a gente. A gente se vê por aí. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!